Faça a sua ajuda por meio de Pix, ou se estiveres fora do Brasil, tem como fazer-nos chegar aqui a sua ajuda. Ajuda-nos a crescer, porque somos um programa sério. Hoje temos um convidado para lá de especial. Temos também um tema muito pertinente. Eu creio que você está em casa nos acompanhar. Você de São Paulo, no seu sofá, no seu celular, na sua TV, ou então mesmo a partir do seu carro, na sua empresa, presta mais um pouquinho de atenção para a gente, por favor. Porque o nosso tema é bastante pertinente. E temos um convidado na qual é expression na matéria. Vamos falar de interculturalidade. Eu tenho uma pequena resenha aqui do nosso convidado, que eu vou passar a ler. Em seguida, eu vou apresentá-lo e então vamos debruxar sobre o nosso tema. Nosso convidado de hoje chama-se João Adriano Mucuapera João. Formado em História pela Universidade Eduardo Mandela, perdão, Eduardo Mondelaine, de Maputo, em Moçambique. É aluno assistente de mestrado pela Universidade de São Paulo, em História, onde pesquisa os impactos relacionados ao racismo estrutural existente no Brasil. País que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida, usualmente representada como mulher negra. em 2010, foi um dos produtores do primeiro festival de jazz em Maputo, tendo participações em filmes e mostras culturais diversas em Moçambique. Há dez anos no Brasil, atualmente é diretor cultural da Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul. País árabe, África, onde coordena, perdão, países árabes e africanos, onde coordena projetos e facilita os trâmites burocráticos e sociais de imigrantes e pessoas em situação de refúgio, recém-chegadas ao Brasil. Fluente em inglês, francês, italiano e árabe. Olha lá, nosso convidado fala muitas línguas, hein? Temos muitos aqui para aprender. É representante cultural da comunidade africana desde 2016, membro do Árabe e representante cultural da África, da comunidade africana desde 2016, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Integra desde 2021 a Comissão de Direitos Humanos dos Imigrantes, idealizador e apresentador do programa África em mim desde 2016. Olha para lá, temos um convidado, sim, senhora, com múltiplas funções. Desde 2016. Atualmente em mudança de plataforma, entrevista semanalmente, personalidades negras no Brasil e no mundo. Não estou a falar nada menos do que o senhor, doutor, se assim posso dizer, João Adriano. Muito boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Sampaque. Obrigado pelo convite. Em nome de Sampaque, em nome de Sampaque, em nome de Sampaque, Eu acho que a gente somos dois povos irmãos, Moçambique e Angola, não só por sermos de língua oficial portuguesa, fazemos parte da Cplp, como o Brasil também faz, mas Moçambique, Angola, Cabo Verde, a gente tem muita aproximação, não só cultural, mas por sermos povos africanos e dos irmãos. Seja bem-vindo, mais uma vez, seja à vontade. Estamos aqui para trocar ideias sobre cultura. Diálogo intercultural, esse é o nosso tema. Você que está em casa nos acompanhar, já prepara a sua dúvida, a sua inquietação sobre culturas, porque, na verdade, temos aqui alguém que poderá nos esclarecer, se assim posso dizer, todas as nossas dúvidas, concernente às culturas. Vou passar a ler aqui um pouquinho daquilo que eu pude ter comigo. A interculturalidade promove políticas que levam às práticas de convivência, compreensão e respeito às diferentes culturas e grupos étnicos. Podemos classificar os tipos de diversos como cultura, etnia, biológica, se assim, biológica, isso, e social, entre outras. Desculpa, como gostaria de ser tratado, doutor João, não, 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 Adriano, João Adriano, Mucapela, como se fica à vontade, como tu queira, nada é do doutor, todos nós somos doutores. Obrigada. Então, Adriano, qual a importância da interculturalidade para ti? Assim, para mim, a diferença, eu tento resumir da seguinte maneira, nós, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, continente africano, são 54 países, dentre esses 54 países, nós temos a nossa diferença cultural, mas, ao mesmo tempo, elas acabam convivendo com a mesma coisa, só é uma questão de a etnia X, a etnia X, por exemplo, a comida, você quer comer um fúgio, um fúgio, em Angola, é fúgio, para Moçambique, é chima, então, é a mesma coisa, então, eu acho que interculturalidade tem essa dimensão, por exemplo, estamos no Brasil, no Brasil tem uma cultura, as meninas andam de shorts e chinelo. Isso é cultura? Acho que é uma coisa cultural do brasileiro, você não vai para Moçambique nem para Angola vai encontrar, porque shorts, para nós, é uma coisa que é na praia, não é uma coisa que, ainda que temos suas, como posso explicar, as influências culturais do ocidente para o nosso continente são muito grandes, mas, é uma questão cultural, não vai encontrar, por exemplo, você vai para Dubai, não vai encontrar uma menina de shorts, porque é uma cultura totalmente diferente de outros países. Você refere de shorts, assim, no dia a dia, na praia? não, no dia a dia, porque eu, assim, o jeito da mulher brasileira se vestir, assim, desculpe, eu vou dizer, é diferente de uma mulher africana, e é de uma mulher europeia. Então, isso são particularidades típicas de cultura. de uma mulher, por exemplo, o Brasil é um país com uma multi, assim, cheio de uma diversidade cultural grande e também de tons de pé. As brancas brasileiras, elas têm bunda, a europeia não tem, mas por quê? Porque teve uma influência de outros esportes, de fora. Não sei se respondeu à pergunta. O que é a diversidade cultural, então? Esse que acabaste de explicar. É, são coisas de música, comida, faz parte. Principalmente, acho que, assim, para nós, imigrantes, refugiados, eu não gosto muito da palavra refugiados, todos nós somos imigrantes, eu acho que a nossa culinária, o nosso vest, isso é que é a nossa cultura. entendimento que a gente possa não só usar os nossos tecidos africanos, como é que são chamados, em Moçambique, é capulana, não sei, em Angola, como vocês chamam. Em Angola chama-se pano, roupas de pano. Isso, roupas de pano, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, ela é uma coisa particular dos nossos continentes, e que, dentro dela, ela tem uma identidade. A gente sabe que não, aquele pano, aquele tecido é da Angola, aquele tecido é de Moçambique, aquele tecido é do Senegal. Então, eu acho que isso é que é essa interação cultural que a gente tem com vários, sim, no mundo. Eu sei, por exemplo, eu ando no centro de São Paulo, eu consigo dizer, aquela irmã é angolana, aquela irmã é guinense, aquela irmã é nigeriana, porque a gente conhece o nosso esporte físico, a nossa fisionomia. Eu sei que uma pessoa de, uma bacongo, pode dizer assim, é uma pessoa baixinha, tem uma afeição um pouco assim, assim, são pequenas coisinhas que a gente vai... Alguns traços. Não, não cachos, tem uma afeição, traços, diretamente, traços, diretamente, traços. Os bacongos, normalmente, são baixinhos, nunca vi um bacongo muito alto. Certo, mas existe algum. Não, existe, sim, mas não é uma coisa muito intensa, mas eu tenho uma de nada mesmo, eu tenho no Brasil, as pessoas do Nordeste, tem uma fisionomia, são baixinhas, de tom claro, tem uma orelha grande, uma cabeça, então, são essas coisinhas que fazem a diferença dessa questão também ligada à interculturalidade. Ok, temos aqui uma diversidade de ideias no nosso canal, já o Cassim Dula diz que vem vulgar, às vezes. Sim. Tem outros que dizem que eu uso muito, são lindos, os panos de Angola. Exato. É por aí, isso é cultura. É. Como ocorre a interculturalidade? Ela ocorre de várias maneiras, eu acho, de como cada um olha e como cada um vê. Eu acho que, por exemplo, eu admiro muito a cultura de Senegal. é o meu olhar. Do mesmo jeito também que eu posso admirar a cultura da Angola, e também admirar a cultura de Moçambique. Então, acho que isso vai de acordo de cada olhar da pessoa. Dê algum exemplo mais específico para que eu possa dizer. Vou dar um exemplo concreto do que está a acontecer muito hoje entre Moçambique e Angola. A gente pensou muito, não só hoje, como já de muitos anos, a gente pensou muito nos angolanos. Os angolanos, e os angolanos consomem pouca coisa de Moçambique. É uma coisa um pouco meio assim, mas assim, é um gosto que as pessoas têm pela Moçambique, pelo Semba, pela Kizomba, pelo Kuduro. Então, acho que assim, é vice-versa, mas agora está acontecendo o inverso. O jazz moçambicano está aí para a Angola. Está tendo consumido bastante. Exatamente. Não estou a falar, por exemplo, não estou a falar de um show dos Tuarsukuma em Angola. Sim, acontecem shows moçambicanos lá, mas não da mesma forma que acontece dos angolanos de Moçambique. Eu acho que mesmo em Portugal também dá o mesmo fato. Os angolanos têm mais recidência de fazer shows que as outras nacionalidades. mas eu acho que isso tem a ver com os intercâmbios. Sim, os intercâmbios, sim, também. E também, eu acho que assim, muito também a ver com o que o músico traz. Porque lançar um CD é um trabalho. E eu acho que, por exemplo... porque eu sou um músico. Como? Eu não vou dizer porque eu não sou cantora. Não, mas é um processo que a pessoa fica um estudo e o outro é todo. Então, assim, eu acho que tem muito a ver isso. Por exemplo, um filme disso, eu tenho muita simpatia pela cultura também dos músicos, dos angolanos, porque alguns são amigos. E o processo, por exemplo, de gravação, por exemplo, eu gosto muito daquela música do Potabonga. Como é que é? Não sei o que é. Zecatumba. Conhece a música? Sim. Essa música tem uma mensagem. Uma mensagem, assim, como posso explicar, uma mensagem do cenário que a gente vive. Não só em Angola, como no continente africano. em si. Mas ele traz numa dimensão da língua materna dele como que ele tem. Mas que quem for a investigar, mas o que o Bunga quer dizer nessa letra, a gente vai encontrar as particularidades que a gente acaba encontrando. Não sei se vocês entenderem. Tanto para ti como para os ouvintes, qualquer coisa eles podem tirar dúvidas. Ok. E tu, Adriano, no seu conceito para ti, o que é interculturalidade? O seu conceito pessoal? Acabei de falar agora, né? Mas, assim, vou tentar ter... Não, fora da raiz africana, aquilo que tu entende. Eu acho que, para mim, eu entendo que, assim, o continente é feito por não só o continente africano, o mundo, é uma bola. Dentro dessa bola, o criador do universo criou, olha, esse povo vai ficar com essa cultura, esse povo vai ficar com essa cultura, esse povo vai ficar... Eu acho que ele foi distinguindo para cada povo um jeito de serem perante a sociedade. A mesma coisa, por exemplo, tu vais ver, por exemplo, a questão, por exemplo, das mulheres no Afeganistão. É uma coisa, é cultural usar o rujado, tapar o rujo. E para outras sociedades, é que ridículo para essas mulheres que se chamam, não, eu sou feminista, jamais. Mas, é uma cultura, tem que respeitar. A mesma coisa, tu vais para a casa dos teus avós, é uma cultura, acho que até em Angola, que a mulher tem que andar com tecido na bolsa. É uma coisa cultural. Você não sabe se um dia vai descer o sangue sem você estar à espera, você vai ter uma coisa para cobrir, uma coisa cultural. Então, eu vejo, tento definir desse jeito. Fala um pouco mais sobre a cultura moçambicana, aqueles que são que são as raízes. Eu posso dizer que sou filho de duas águas, duas águas, porque o meu pai é do centro do país, que é, na verdade, nem centro, ela é do norte do Moçambique, e a minha mãe é do centro, do centro não, da parte sul. E eu venho de um histórico familiar que, como todas as famílias do Moçambique, como também ao longo do continente, emigraram, mas uma imigração interna. O meu avô, ele era régua. Régula, eu sempre digo aqui no Brasil, para as pessoas que não sabem o que é essa palavra régua, régua é um pajé, é um líder comunitário. É um cargo, não é um cargo? Isso, um líder comunitário. Isso, em Angola é um sobe, exatamente. Então, o meu avô era um régua, onde ele fez parte da história da Pralima, do meu país, e ao mesmo tempo ele foi morto, porque ele foi dado como um traidor, porque ele tinha um contato com o Colônia. Mas por quê? Porque ele achou que aquele benefício que o Colônia estava a fazer na área, que ele dominava, era benício para o povo. E a Dava não, então, ele acabou sendo morto. E o próprio governo português, na altura, que tudo era Lourenço Marques, acabou criando um... não sabia escrever o Muquapera, era Muquapera. Então, o Colônia, o que for essa? Vai ficar Muquapera. Como muitos apelidos foram transformados, não só em Moxambique, como em outros países. E, ao mesmo tempo, tem a família Kamakwakwa. Ah, que Kamakwakwa? Fica Kamakwakwa. Ah, o Aloy. Que família é o Aloy? Ah, fica o Baloy. Então, eles foram transformando os nossos nomes originários. Entende? Então, são processos que o Colônia nos deixou, mas que, para nós que conhecemos a história, e que buscamos a história nesse processo de que os nossos avós, nossos bisavós, que a gente teve esse privilégio, eu acredito que nós todos estamos aqui e tivemos esse privilégio de conviver com as nossas avós. E eu acho que não tem maior privilégio que esse, de a tua avó te passar as coisas que ela viveu e que também um testemunho que os netos também continuassem com esse legado. Então, eu acho que, assim, eu me considero uma pessoa privilegiada por ter conhecimento dessa história, por ter fotos desses momentos que o avô viveu, então, essas coisas todas. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque não é todo mundo que tem isso, né? Então, eu tento me definir assim, né? Então, me perdi um pouquinho, tu falavas um pouco de Moçambique. Moçambique é um país, né? De colônia portuguesa também, e que a gente teve uma guerra de 16 anos e que estamos em paz desde 2004, né? Então, é um país democrático, mas com os nossos problemas também, como todos os países têm, né? mas é um país que tem uma taxa, por exemplo, de... não temos uma taxa baixa de analfabetismo, não tem, eu acredito que a Angola também não tenha, mas é assim, é um país que apostou na educação, até hoje aposto, né? Então, é um país novo, 47 anos, a gente ainda está num processo de descobrir muita coisa, muita coisa, a gente descobriu há pouco tempo, temos a maior reserva de gás natural, está em Moçambique, é por isso que hoje tem uma pequena guerra, tem coisa que faz dinheiro, sempre cria uma guerra em Cabo Delgado e temos a maior mina de rubi, então, é um país que a gente está descobrindo, porque aquelas zonas que eram minadas, né? A gente não conseguia ir para lá e hoje a gente já consegue acessar lá, então, a gente vai descobrindo o que tem lá, a mesma coisa é o processo em Angola, é um processo que eu acompanhei muito, assim, por exemplo, Angola ainda tem muitas regiões minadas, é o continente, africano que mais gente ficou mutilada por causa das minas, né? Mas ainda aqui, Angola tem muito ainda para fazer, não só o petróleo tem, não só o diamante, talvez tenha outras coisas, só que estão em regiões que não têm acesso ainda de momento, porque estão em regiões minadas, né? Então, eu tenho essa opinião, porque, assim, eu acompanho e também tenho sempre um contato com pessoas do continente, Então, para a gente conseguir trazer essa, porque acho que, assim, eu sempre digo, quem está na diáspora, como nós, tem um olhar de frente de quem está lá, na banga, como se fala em Angola. Mas por quê? Eu acho porque a gente está distante e a gente se inteira mais. Consegue enxergar melhor. Exatamente. Conforme dizem, tem uma gira que falam, quem está fora do jogo enxerga melhor quem está jogado. Realmente. Então, eu vejo um pouco nesse contexto, porque nós que estamos na diáspora, a gente tem outro olhar. Às vezes, as notícias chegam primeiro para nós do que os que estão lá. Porque a gente depois vem lá, mas irmão, por que aconteceu? Nossa, não estou a saber. Aí depois a gente se inteira, você é primeiro a saber que nós. Mas é uma questão de você estar muito ligado lá em casa, como a gente diz, lá em casa. Mas isso tem a ver com essa interculturalidade que os países têm. Nesse caso, não nos referimos mais à África, não é? Sim. À Angola, Moçambique, na qual tem maior, assim posso dizer, tem maior potência em poder dizer. E fora disso, qual é a maior dificuldade que uma pessoa pode ter ao trabalhar assim num ambiente com diversas culturas? Eu, particularmente, não tenho problemas. Porque, assim, cultura, interculturalidade, é uma coisa que a gente tem que saber respeitar. Aquilo que eu sempre tenho dito às pessoas, eu venho de uma cultura diferente da vossa. Realmente eu venho. Aqui no Brasil, eu tenho amigas que eu digo, dona, ela não, dona está lá em cima. Mas nós não fomos educados assim. Uma pessoa mais velha, ou tia, ou senhora. Aqui não, é pelo teu nome. Eu tenho, assim, eu tenho o prazer de falar mesmo, que até hoje eu tenho relação com meus professores. Entende, né? Aqui, eu chamo a professora Júlia, professora Lubéria, professora Tito, que são pessoas que até hoje estão em contato. E aqui, é Paulo, Roberta. Então, não tem, eu esqueci, é outra cultura. O povo brasileiro tem outra cultura, mas, ao mesmo tempo, eu começo a, eu penso que, assim, que foram perdendo os morais de algumas coisas. Nesse caso, a particularidade também é uma cultura? A particularidade conforme nos dirigimos a alguém, conforme nos apresentamos? a gente pode chamar como uma particularidade, mas, ao mesmo tempo, a educação. Porque a educação não é que a escola te dá, você começa de casa. Eu vejo que a gente começa de casa. A escola é só para nos complementar. Então, aqui é um pouco complicado. Eu não vou, 10 anos aqui, eu ainda tenho choques culturais. Porque eu não admito que alguém vem pra mim, faz favor, penso horas. O relógio é meu. Aconteceu um episódio aqui, bem no início, quando cheguei no Brasil. Eu me perdi por São Paulo, como todo mundo sabe, é uma cidade, não é? Como a gente está em Luanda, como está em Maputo, aqui é muito grande. Aí, eu me dirigi a um policial. Eu vou andar com aquele nosso linguajar lá do colono, que eu sou guarda. Queria saber onde fica esse olho. Eu sou guarda, mas o que você é, então? Polícia civil. Sim, eu sou polícia civil. Não, você é um guarda do Estado, só porque tem uma farda. E ele ia temar que não, que ele não era guarda, tá bom, policial. Mas, para mim, o senhor era guarda. Entende? Porque é um guarda do Estado. São coisas, por exemplo, às vezes, há um tempo atrás, a minha ex-parceira, a gente foi para a Correla, para Moçambique. e, quando a gente conversa dentro dessas dificuldades culturais, ela, mas, não sei o que, quando ela foi para lá, ela viu como é que as nossas utilidades têm um respeito com a pessoa. Faz favor, cidadão, pode se identificar? Porque eu acho que é o certo. Eu, que a pessoa aprende quando está na academia para se formar, para ser um policial, aqui já não, a farda brasileira, ele acha que tem poder. Para mim, eu sei até onde que eu posso, eu sei os meus limites como cidadão e sei também onde não posso. Muitas vezes, Adriano, se você morasse na periferia, ele não estaria pagado. Ele diz, não é questão de você morar na periferia, é uma questão de saber os seus direitos. Só isso. O mesmo que está a acontecer, por exemplo, Moçambique também viveu um período como hoje está a viver em Angola. que o socialismo, que você não podia falar muito. Se você falasse muito, o governo sumia contigo. O meu avô, pai, tio da minha mãe, ele foi para o campo de reeducação. Quem era rebelde era mandado para um campo de reeducação. Como se fosse, vai ficar lá um tempinho para você, para aprender. Exatamente. Exatamente. Mais educado. Exatamente. Mas não é questão de você, é uma questão de que você às vezes, porque assim, liberdade de expressão é você não. É livre. Você pode aceitar o que está a ser imposto, e também você pode não aceitar o que está a ser imposto. Eu acho que é assim, as pessoas são livres. A mesma coisa falam, por exemplo, tem brasileiros que falam, ah, vocês vieram lá da África para vir ocupar nosso lugar. Olha, a mesma oportunidade que eu tenho, você também tem. Só é correr atrás. E a gente tem livre circulação. tanto você, se quiser ir para Angola, para Moçambique, você também pode ir. São questões de oportunidades, de como você pega as oportunidades. Por exemplo, hoje a gente tem esse programa, que é conversado com os irmãos do continente, não sei o quê. A gente idealizou, acreditou, e estava aqui a fazer a coisa. Não é nada impossível. Ainda dentro de um país que tem um problema racial. Mas essa coisa de racismo está em todo lado, não? Eu posso dizer que está, posso dizer que... Sim, mas é assim, vou dizer uma coisa, eu sempre falo assim, em Angola falam, as pulas, 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 não sei o quê, né? Mas, é assim, num contexto histórico, do contexto de Moçambique, Moçambique ficou independente em 75, a 25 de junho de 1975. Os portugueses ficaram com medo. Os moçambicanos aqui vão tomar conta, não sei o quê. Os portugueses começaram a fugir, abandonar as casas, o comércio, tudo lá. Aí, o camarada da presidente Samora Machel proclamou a independência, tudo. Foi ficando dois, três, quatro meses. As lojas estão fechadas, as casas estão a ficar todas fechadas que os portugueses foram embora. O que aconteceu? Um dia desse, ele proclamou, olha, nacionalização de todas as casas abandonadas. porque a população precisava de morar e as casas não estavam assim. Então, foi nacionalizado, as coisas foram nacionalizadas. Eu conheço hoje até pessoas, até hoje, a Mailina que fala comigo até hoje, que ela dizia, poxa, Adriano, estou tão arrependida porque eu fui embora de Moçambique com medo. Porque nós não expulsamos os portugueses. Ele sozinho é que foi embora, com medo. É uma coisa, por exemplo, que eu até falo aqui no Brasil. A rincha de brasileiros e portugueses é muito grande. Eles não suportam os portugueses, os brasileiros também não suportam os portugueses. É uma coisa assim, mas, ao mesmo tempo, eu até tiro, como se fala aqui no Brasil, eu brinco assim, mas vocês foram buscar o coração do Dom Pedro. Entende, não é? É Portugal. então, é meio doido isso aí, não é? Então, e, sei lá, teve agora também um episódio de uma menina que foi para Portugal, brasileira, até ela é conhecida nas redes sociais, Paula Chongani, e teve um episódio no aeroporto. Mas é uma coisa, que é diferente para o neo-africano. Porque, assim, o corpo feminino brasileiro já tem um estoriótico na Europa. Principalmente quando um entra sozinho. Por conta da cultura, a gente tem que levar de dia a dia. um pouco disso também. Entende, não é? Então, já tem um... Já chegou e é paraíso. Entende, não é? Então, é uma questão assim, também a gente não pode... Assim, eu acho que os países, às vezes, também erram um pouco. A gente não pode julgar por que aconteceu com uma, três, quatro, que todo mundo é assim. É porque muitos vão naquela... Nossa cultura, nossa identidade. Exatamente. E eu acho que nossa cultura, nossa identidade é o que a gente tem aqui. Nós, africanos, a gente ainda continua. Em qualquer lugar que a gente vai, da diáspora, a gente ainda continua com a nossa cultura. Eu acho bonito, por exemplo, hoje tem um evento de um grande líder, um ancião do Senegal, que a comunidade senegalense se reúne e fazem a festa. Ainda que ela é um pouco mais virada para o lado muçulmano nosso, mas é uma festa. Porque veio um ancião do Senegal. Eu acho que são coisas bonitas, porque a gente se vê lá em casa, mas aqui também. Quando a gente como um fujo, a gente mostra, mas lá de casa é melhor. O entendimento tem sido uma irmã do continente a fazer, não uma irmã, mas é diferente. É diferente por conta que a matéria-prima é diferente também. Exatamente. Porque o que é produzido aqui é bem diferente do que é produzido lá. Exatamente. A gente não traz de lá para cá, a gente se reinventa com aquilo que tem assim. Exatamente. Tuas mulheres ainda bem sabem dizer muito bem. Então, é um pouco disso. A gente mata aquela saudade, claro, porque a gente fica muito tempo sem comer, né? Mas é diferente. É diferente. Adriano, sem o historiador de hoje, poderias voltar um pouco na história, nos livros, na onde se surgiu a interculturalidade, do conceito, nesse caso. Quem construiu, na verdade, esse conceito de culturas interlejadas, não sei. assim, eu... Agora, tu me apanhaste assim, porque eu vim aqui, não vim muito preparado com parto acadêmico, né? Porque foi um papo mesmo, assim, eu vim preparado com parto acadêmico, mas é assim, eu acho que a interculturalidade é um pouco disso que a gente está aqui a discutir, né? Dentre isso, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Vou sempre ir para o teu lado, o Mangolé, né? O nosso irmão, Yuri da Cunha, ele, mesmo sendo angolano, ele está fazendo um resgate da ancestralidade, né? Do povo angolano. Na diáspora. Na diáspora. Na Europa, em particular. Sim, na Europa, particularmente, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo dentro da Angola, o mesmo fez o Dogmura. ainda que o patriotismo dos mangolejos, ou, sei lá, não era tão grande, mas com o impulso do Dogmura, todo mundo começou a ser compatriota. Patriotismo mesmo, em termos de visão de pátria. No meu olhar. Entende? Trazendo o Kuduro como uma, como posso explicar, como uma cultura do subúrbio de Luanda que ganhou o mundo. Porque hoje relaciona Angola com Kuduro. É uma identidade. É uma identidade. Porque é uma coisa criada em Angola. Não é uma coisa que veio da Europa, não. É uma coisa criada em Angola. É uma coisa que tu vai falar de Moçambique, Amarrabenta, é uma coisa de Moçambique. Não vai ver em outro lugar. Por exemplo, depois tu vês aqui Zumba, tá saindo da sala em Luanda, aqui em São Paulo. Mas é diferente. Mas é uma particularidade angolana. Exatamente. É uma coisa de Angola. Ainda que possa ser dançada em Cabo Verde, na Guiné, no Moçambique, mas é uma coisa que nasceu da Angola. Desculpa, Liportar, isso nem o português. Como já vê, o português de Angola, o português de Brasil, o português de Moçambique é muito diferente. Isso tem a ver com cultura, sabemos que foram os portugueses. Sim. Colônia no Estado que levou-nos até essa língua, porque segundo a história, quando os portugueses foram colônia de Angola, então, eles faziam das pessoas, português, nossos ancestrais, conforme eles queriam. Reeducavam, tipo, a vestimenta, o hábito de falar, o hábito de vestir. Isso corrompeu bastante a nossa cultura. É que essa diversidade, como se... é um português, mas falado muito diferente de acordo Brasil, Angola e... Moçambique. Sim, é isso que eu estou acabando de dizer. É bem... Foi essa... Como posso explicar? Essa coisa que os portugueses quiseram impor. Se tu for anotar, dentro do cenário de nossos governantes, usam muito essa palavra pois é, pois é, pois é, é uma coisa muito portuguesa. Entende? que não é uma coisa muito comum dentro da linguagem, por exemplo, da Angola. Nem em Moçambique. Por exemplo, tu diz já, ah, eu vou lá, eu estou aqui à vontade. Aqui muitos brasileiros ficam incomodados quando eu digo que ficam à vontade. Acham que é uma maneira que eu estou a... Como posso explicar? A desprezar. Mas é o meu conteúdo da linguagem que eu já venho falando em Moçambique. Por exemplo, a gente se encontra assim, entre manos, eita, as fichas, eita, o boé. Não calamos. Exatamente. É uma gíria da Angola, mas que ela se viralizou para os países da CPLP. Os mesmos portugueses também estão, mas é muito mais dentro de nós que estamos do continente africano. O continente africano da CPLP. Porque tu não vai chegar num irmão do Senegal e ele está fixo, não. Ele não vai falar. Vai falar ou em francês ou na língua materna dele. Um erlof. A mesma coisa que acontece com o nigeriano. Então, tem essas diversidades linguísticas e tudo. Eu acho, por exemplo, eu vejo o povo angolano muito semelhante à cultura brasileira. Tá bom. Vamos agora aqui ver algumas questões que o público está aqui a escrever para nós. Tem muita gente online. Agradeço por entrarem na nossa live. vamos, pessoal, manejo essas perguntas, por favor. A vossas dúvidas. Aquilo que, então, temos online aqui a Maria Zage. Temos o Lufra Zal. Muito obrigada. Temos a Luisaura também online. A Jurema Jolante, a nossa colega. Olá. fazendo falta aqui hoje, colega. E muitos outros, então. Espero as vossas questões. Temos também a Chissola, aquela que está a nossa fiel assistente aqui. Ela está sempre no nosso canal. Vamos, pessoal, mandem as vossas questões, as vossas dúvidas, aquilo que vocês querem saber praticamente sobre cultura. Tudo aquilo que vocês têm no vosso interior, na vossa dúvida, no vosso rascunho. Podem mandar para nós que o Adriano está aqui para nos esclarecer. Afinal, ele é um historiador e conhece bem as culturas africanas em particular. Então, estamos aqui a deduzir um pouco sobre este tema. Adriano, pode nos dizer cinco particularidades culturais de Moçambique? Moçambique é composto por dez estados. Vou falar estados porque aqui usa-se uma outra palavra estados, para nós seriam províncias do sul ao norte. Por exemplo, uma particularidade mais, vou dizer, marcante, mas também não marcante, mas é uma particularidade bem específica das dez províncias de Moçambique é Cabo Delgado. Cabo Delgado tem uma cultura muito ancestral. Os macondos, eles se tatuam no russo. não sei se Angola tem essa cultura. Eles fazem Angola chamamos facas na cara. Exatamente, isso. Mas isso fica para a resta da vida. Exatamente. a cultura maconde, eu acho ela muito forte e, ao mesmo tempo, ela é bonita, como todas as culturas são bonitas. Por exemplo, quando uma menina desce o sangue, quando o menino começa a engrossar a voz, eles saem no bairro. Festejam? Isso, a gente festeja. De um formato que ninguém sabe quem é. Cobrem. Isso. Cobrem, tanto o homem como o homem, cobrem, e sai uma batucada no bairro. E o povo já sabe que já tem adolescentes. E também tem o rito de iniciação. Essa é uma cultura que ela preserva muito o rito de iniciação. Rito de iniciação são o corte dos órgãos, não o órgão, mas a circuncisão, tanto para o homem como para a mulher, que, para algumas culturas do continente africano, são consideradas como mutilação dos órgãos, especialmente no feminino. Mas é uma cultura. Então, acho que a cultura maconde é uma cultura que eu tenho e gosto muito da cultura dessa parte da região do meu país. E a macua, que é um pouco das minhas origens. Porque lá, os macuas são uma região muito predominante pelo islamismo, onde os vestes mesmo, é tudo mesmo vestes árabes. O cumprimentar lá é um cumprimentar muito islâmico, não é bom dia. Sim, tem pessoas que falam, mas é muito salama, salama ischemi. Salama tem mais a ver com o islamismo. O islamismo e a religião. Isso, com a religião. Mas por quê? É uma religião que foi predominada pelos árabes. Então, as coisas ficaram lá enraizadas. Moçambique tem essa questão também de... É um país laico, mas tem muito a religião muçulmana e também a católica e outros também com essa virada do mundo. Tem diversidade de religião. exatamente. Então, eu acho que essas duas culturas, para mim, são culturas que eu gosto e que eu acompanho, mas porque é uma parte do pedaço do meu país. E também existem essas coisas, por exemplo, nós que somos criados nas cidades grandes, quando vem um primo do norte, esse nortênio, não sei, isso que até existe também em Angola. Então, existe esse preconceito, que, por exemplo, aqui, eu não sei como ficam com vocês aqui, mas eu sei que os bacongos são um pouco discriminados. Antes já mentira muito, mas agora... Sim, sim, mas ainda existe um pouco dessa... Sim, mas ainda existe um pouquinho desse preconceito ético, até entre nós. Então, não sei se te respondi a pergunta. Temos aqui uma pergunta de um internauta, nesse caso, que ele diz que concorda que Moçambique é uma das províncias de Angola? Não. Não tem nada a ver. Angola está na parte norte, Moçambique está na parte sul. Por que não? Porque dizem que Moçambique consome bastante coisa de Angola. Sim, consome música. Música angolana. A música angolana é muito consumida em Angola. É assim, não tem... Não fica dois meses sem ir um angolano para Moçambique. Ainda que nós temos também, por exemplo, temos o Azagaya, que ele também é idolatrado em Angola. Mas por quê? Porque ele traz um estilo de música que é uma música de intervenção política. Então, isso aí tem uma reportação diferente em Angola. Mas, ele não pode dizer que Angola não tem. Mas, assim, é uma questão de gosto, é uma questão de mercado. Entende? É uma questão de mercado. Por exemplo, daqui a pouco, os angolanos podem não começar a ir para Moçambique, podem começar a ir capo-verdianos. Mas, assim, há pouco tempo teve um show da banda Kakana que completou 20 anos, se não me engano, e que eles trouxeram todos os ídolos angolanos, capo-verdianos, dos países que eles têm uma afinidade. Porque a gente é um povo irmão. Certo, ele também está muito próximo. Exatamente. Ele também está muito próximo. É uma facilidade. É uma questão mesmo de, por exemplo, as regiões, por exemplo, chega de Luanda, em Luanda tem Roxanteiro. Aí, como um país tem Roxanteiro? Mas ele foi trazido por causa de uma novela que surgiu e acabou dando o nome daquele local. Só isso. Eu vejo assim. Temos mais aqui uma questão que diz o que se destaca na cultura de Angola. Pessoal, o Adriano é muito amicano, é historiador, então, pode nos esclarecer um pouco sobre isso. O que mais se destaca? O que se destaca mais dentro do cenário da Angola, eu vejo que é a música angolana. Música. angolana. Música angolana. Porque a música é uma... Não precisa, às vezes, tu perceber a língua. Eu nem tudo que o Cotabonga canta, eu percebo. Mas a música, ela tem uma coisa que... Ela toca. A mensagem. A mensagem pode ser, mas a melodia, como essa melodia chega para ti. Entende? A mesma coisa quando o Cotabonga lançou aquela música... Vamos falar não Cotabonga, vamos falar do Valmar Bastos. Ei, menino, não fala política. Aquela música teve um impacto grande. Entende? Em todas as gerações, até hoje. É Angola, mas é Angola. Mas pode abranger Moçambique, Verde, Nebissal, por aí em diante. Mas a música, ei, menino, não fala política. É como se fosse assim, menino, você ainda não tem direito de falar. Entende? É o homem do seco, ele vai te comer. É o peixe grande. É o peixe grande. Exatamente. Eu acho que essas mensagens... Eu estou a falar do meu entendimento, porque eu estudei música também, então tem um pouco disso aí, entende? Porque a música, você não precisa... Nem tudo que o Michael Jackson cantava para a gente, a gente entendia. Entende? Eu acho que é assim, é uma questão de como é que ela chega para ti. Entende? A mesma coisa que você hoje diz, por exemplo, para pessoas que você... Eu sempre pergunto, poxa, cadê o Cota... Como chama aquele Cota? Você canta aquela música? Morou muito tempo em Moçambique até. Dois grande. É o... Seguimos com as questões, tem mais aqui uma que diz, para si, o racismo no Brasil é estrutural? É. É assim, é uma questão que me incomoda, porque assim, eu nunca sofri racismo, eu digo mesmo de boca aberta, nunca mesmo, nunca sofri racismo, porque não admito. Eu acho que nós, nós moçambicanos, angolanos, capoverdeanos, não sei o quê, a gente consegue passar por essa de boa. Por quê? A primeira é que eles dizem, ah, fala português de Portugal. Entende, não é? Isso já dá um... Já intimida a pessoa, olha, isso aí, fala português. É, porque, desculpa, tem certos brasileiros que dizem, nossa, vocês falam realmente português direito, português verdadeiro, porque aqui no Brasil a gente fala um português assim meio arranhado, meio de gírias. Exatamente. Então, eu acho que essa nós da Cplp, a gente já vem com uma vantagem de não sofrermos o racismo. Para quem não admite, mas quem admite vai baixar a cabeça. Entende, não é? É diferente de um irmão que acaba de chegar do Senegal, do Congo, por aí, esse sofre mais, porque ele não tem domínio da língua. Neste caso, a língua também é uma cultura. É, ainda que a não seja a nossa, entende, não é? A gente adquiriu pelo colono, mas é uma língua que a gente tem domínio. Não sei se você vai entender. A gente tem domínio. Então, tudo que, um brasileiro possa vir com palavras ofensivas contra ti, tu vai perceber que esse cara está a vir com um jeito ofensivo. Porque nós, a gente assiste as novelas, a gente conhece a gíria brasileira. Entende, não é? Então, eu acho que isso já nos, assim, já nos, já é uma vantagem, uma vantagem para nós, mas, ao mesmo tempo, de fortalecer os irmãos afrodescendentes, como se chama, os afrodescendentes. porque nós somos originais. Nós somos originais. Então, eu acho que, mas dentro disso tudo, dentro desse meu programa Afrique em mim, que eu também tenho, eu fui tentando entender esse processo no Brasil. Porque, se a gente for pegar todo o histórico artístico do Brasil, são negros. o porquê desse racismo com o negro? Então, é uma questão, assim, que me incomoda, porque nós, nós, irmãos do continente, a gente consegue ocupar tudo que é lugar aqui. Mas, o negro daqui, ah, esse lugar não pertence, ah, que lugar não sei o quê. Então, onde é que tu pertence? para nós, eu acho que até podia ser uma fala nossa. Nossa, que lugar, não sei o quê, porque a gente não é daqui. Né? É. Mas, nós em nenhum momento temos essa fala. Certo. Entendeu? Então, eu acho que essa questão racial no Brasil, eu vejo muito estrutural mesmo. É assim, está muito patente nos meus olhos. No seu ponto de vista. Isso, no meu ponto de vista. Está muito patente isso aí, porque é complicado. É complicado. Tu viste agora, quando a gente estava aqui em off, com o irmão aqui, numa nobrecidade que tem um símbolo que o cara que libertou o zumbi dos palmares, mas não tem lá. O negro não está lá. Ah, entende, né? Então, é muito, 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 como se fala o brasileiro, é muito louco isso aí. O bagulho é louco. Entende, se fosse lá na nossa banga, isso jamais ia existir. Entende, né? Então, Adriano, a religião também é uma cultura? Faz parte da cultura de um país, de um povo? Claro que faz. Acho que isso é muito patente também aqui. Eu não sou católico, sou muçulmano, mas, claro que eu sempre acompanhei minha avó, ia para a missa com a minha mãe, sempre tive esse lado porque, de acompanhar, né? E ver. Tu vai assistir uma missa aqui, uma igreja católica brasileira, é diferente de uma igreja católica do continente. A gente tem alegria porque a gente sabe que está aí buscar algo para nos fortalecer. E, até o momento, eu não entendi. Eu entrava ali na Santa Cecília, entro, não sei o quê, mando usar a missa da minha avó, falsida, até que encontrei o padre Assis, um capiverdiano que está aqui há muito tempo, que é padre. E disse, irmão, vem lá ver uma missa lá do nosso, como é que é, do nosso jeito lá. E eu fui lá, na igreja dos pretos, na... É Moca, acho que é Moca, sabe? E é diferente mesmo. Chama-se mesmo assim igreja dos pretos? É, isso, do Rosário dos Homens Pretos. Tem dois, que eu conheço, são dois monumentos aqui que são igrejas que durante o regime de escravos aqui só tinham igrejas para os pretos, para eles ir lá. Então, eu fui lá e realmente é diferente. O padre Assis traz aquela coisa dos nossos batuques, do nosso... Kigong. Isso, o nosso Kigong, aquelas coisas, aquilo tudo. Não, é diferente. Você sente outra energia. Entende, né? E diferente do tradicional mesmo. Entende, né? Do tradicional, de uma igreja que não tem. Porque, assim, a África tem magia. Quando digo magia, magia no bom sentido. Tudo que é de lá é diferente. Entende, né? Então, eu acho que África é o berço da humanidade. É onde tudo começou. É verdade. Entende, né? Então, eu acho que as religiões também têm um impacto cultural ali e tudo. Ainda neste conceito de religião, qual é a religião que predomina em Moçambique? Assim, as duas maiores religiões com maior número, assim, até que eu ensino no meu conhecimento é a católica e a muçulmana, né? Hoje, claro, com o crescimento das igrejas evangélicas no mundo todo, também está tendo um número muito grande e até assustador. O mesmo aconteceu em Angola, né? Porque eu vejo também, assim, que a fé, tu é que buscas a tua fé. O Criador é só para te fortalecer. E um bando de pessoas que vem enganado, eu, quando estivei no Brasil, eu pensei que só enganassem nós lá. os pastores daqui, né? Mas eu comecei a perceber que aqui também são enganados. Para mim, não existe um Deus... Isso é bíblico, né? Que diz haverá falsos... Sim, claro, isso está escrito. De um tempo para cá, o número está assustador, irmã. Porque, para mim, não tem um Deus que vai me dizer que, olha, compra essa vassoura, vai ver na tua casa, que vai abençoar a tua casa, mil reais, ou dez mil quanzas, ou dez mil meticais. Não existe esse Deus. Entende, né? Então, é como se você tivesse a comprar a tua fé. Eu acho que fé não se compra, você busca. E a fé, para mim, é aquilo que você acredita. Então, o islamismo e a católica são as religiões que mais predomina em Moçambique, nesse caso, né? Temos mais aqui uma questão. Vamos ver os nossos internautas. Entrou agora o Lucombo Menes. Boa tarde. Obrigada pela sua audiência. E outra questão. Moçambique é um país muçulmano ou não? Não, mas, como todos, a gente teve uma influência islâmica. Assim, nesse caso, 50%, 80%, numa escala de 0 a 100. Eu posso dizer que uma grande parte, essa parte norte que eu te falei, que é Nampula, posso dizer que é 100% muçulmano. Já Maputo, que é a capital, posso dizer que é 50 a 50 ou por aí. mas o número de evangélicos dessas religiões de profetas não sei o que está a crescer muito. É uma coisa que até me assusta. Por quê? Me assusta porque, por exemplo, vai pegar um adolescente, ainda ontem eu falava com a minha mãe isso, que o meu sobrinho está a trabalhar e tudo, mas ele está, fui na igreja, já estou no curso online de igreja, não tenho tempo para falar comigo e eu estou a ficar preocupado porque é uma lavagem que podem estar a fazer, não só no meu sobrinho como em uma grande parte de jovens, entende, que não é a religião que vai te fazer. É, sem querer contar que antigamente para ser pastor não precisava dessas coisas de teologia, curso, dessa coisa, eram chamados, digo isso mais no lado cultural de Angola, porque viam nossos ancestrais, eles creiam muito em Deus, nesse caso, tinham muita fé em Deus, atualmente isso desapareceu. Eu vejo uma cintura de ver uma irmã que virou comércio, eu vou dar um exame concreto, eu costumo brincar com as minhas irmãs afrodescendentes aqui no Brasil, você acredita em tudo que um irmão do continente fala sobre candomblé, candombanda, não é assim, você tem que ouvir várias pessoas, se eu te dizer agora vai tomar um banho com sangue de galinha, você vai tomar banho, você acredita, não é assim, não é? Acho que assim, eu acho que assim, conforme eu tenho dito, às vezes, os irmãos afrodescendentes aqui do Brasil, eles estão num processo de quererem saber as suas origens. É muito importante. Claro, isso aí, nós dois, nós aqui, que estamos aqui, a gente sabe de onde que a gente veio e de onde que a gente vai. Aqui, eu entendo que os negros daqui, lhes foi tirado a história, entende, não é? Porque, para mim, quando eu disse que, quando eu cheguei no Brasil, dia de consciência negra, caramba, eu tenho consciência que eu sou negro, entende, não é? Mas, para o contexto do Brasil, hoje, eu entendo, foi uma luta, o Brasil foi o último país de abolir a escravatura, essa coisa toda, entende, não é? Mas, assim, eu vejo que ainda estão num processo mesmo de querer saber, porque você pergunta muito, minha avó parece que era Angola, para eles tudo é Angola, mas teve várias. Ainda há pessoas que dizem que África, tipo Angola, como se fosse um país, nesse caso. assim, então, não conseguem distinguir que tem Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Amém-Príncipe, Timor-Leste, que é um, o continente é grande, tem a parte que a gente chama África Branca, que é o Marrocos, sim, que muitos não conhecem, entende, não é? Que é o Marrocos, que é a Tunísia, então, assim, mesmo na academia, nas universidades aqui no Brasil, aqueles que dizem, não, eu sou formado em história do continente africano, eu já fui falar para alguns e eu disse, irmão, você falou não é verdade, você foi lá, mas o que eu acabaste de falar não é verdade, não, quando você fala África, menciona Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, não é dizer África, África é um continente, a mesma coisa, eu estou no Brasil, na América do Sul, estou na América do Sul, mas, particularmente, Brasil. Eu tenho notado, desculpa, eu tenho notado essa particularidade com alguns patriotas brasileiros, tem certas coisas que eles desconhecem concernente ao seu próprio país, ao seu próprio continente, que nem os nossos irmãos que vêm daqui do Haiti, eles acham que são africanos, eu realmente já fui confundida, tem brasileiros que me perguntam, nossa, você é africano, eu falo, não, por quê? Ah, não, Haiti é próximo de África, de Angola, eu digo que não, isso tem a ver com cultura, porque eles não sabem que Haiti está no continente americano, isso tem a ver com cultura mesmo? Eu acho que não é uma coisa cultural, a educação, acho que escola, a educação, no geral, ela é acompanhada com cultura, né? mas dentro disso, a gente tem geografia, biologia, história, temos as cadeiras, né? Porque essas cadeiras vão te dar conhecimento do mundo, e esse mundo, exatamente, esse mundo é para você ter dimensão, de onde é que é X, de onde é que é X, tem pessoas que eu já estive em um curso na USP, que eu nunca vi um mapa, mapa geográfico, mapa geográfico, mas é um professor de ensino médio, então, quando eu vejo um mapa da África, né? Aí é que ele fica confuso, mas a gente consegue dizer, olha, aqui é Moçambique, ali é Angola, ali é Cabo Verde, ali é Quênia, a gente consegue, porque a gente começou a estudar a nossa história, nossa história, como digo, história do nosso continente, Angola estudou Moçambique, Angola estudou Cabo Verde, dentro disso, a gente é essa DEC, então, a gente tem um conhecimento mais profundo da nossa história do continente e a nossa história do país, e aqui foi tirado isso aí, principalmente com momentos de, como é que é? Momento negro. Negro. Eu vejo nessa particularidade e às vezes dois exemplos que são bem, 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 como posso falar, bem visíveis. Exatamente. Então, eu vejo assim, porque é complicado, complicado. E, assim, ainda que o Brasil, eu tenho esse privilégio de conhecer pessoas aqui dentro, que estão dentro do movimento negro, desde que começaram aqui essa luta, às vezes, então, brincadeira, o seu cabelo está ficando branco na luta, o que você viu? que você já conseguiu. Hã? Óbvio. Ah, sim, a gente conseguiu cotas, claro, tudo bem, mas, ao mesmo tempo, no meu, eu não sou daqui, é por isso que eu não posso falar do mesmo sentimento como um brasileiro negro fala. Eu sinto que esse processo de cotas para o negro estudar, para não sei o que estudar, foi um processo de como, vamos tentar diminuir a mágoa. é diferente do que aconteceu na Fica do Sul, do regime do apartheid, né? Que houve um processo de verdade e reconciliação. Aquele branco que espancou o corpo negro na Fica do Sul, ele foi, diz, olha, eu peço perdão por tudo aquilo que os meus ancestrais ou eu fiz. Eu acho que isso é a melhor maneira de lavar a alma. Mas isso já tem a ver com peso de consciência, né? Sim, claro. Há pessoas que nem ligam para isso, há pessoas que acham que é normal, eu não tenho nada a ver, foram eles, não eu. Mas há pessoas que caem na real e acham que, se for continuar com isso, o mundo vai parar, sei lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Mandela ficou 30 anos preso, 28 e uns dias de minha idade, 30 anos preso. Se ele fosse um cara que estava com o rancor do branco, o que ele ia fazer? Ia dizimar todo branco, não é? Mas ele, uma pessoa, não vou dizer que foi uma pessoa muito sábia, mas ele foi um cara que não vai existir mais, outro Mandela. Entende? Porque ele sentou com as pessoas, entende? E disse, vamos fazer isto, 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 isto. E a Fica do Sul é o que é hoje? Não vou dizer que acabou o aparteiro na Fica do Sul, mas não é como a antiga. Exatamente. Por exemplo, tu vais para Cape Town, Cape Town é outro nível da Fica do Sul, onde o negro que vai lá tem um poder aquisitivo. Por conta da personalidade que o Nessal Mandela teve. Exatamente. E não só, porque é uma cidade turística, é uma cidade cara, entende? Mas é uma cidade que qualquer preto pode ir lá. sem preconceito de racismo, alguma coisa. Sem nada disso. Cidade dos negros. Exatamente. é mesmo. Acontece, e tu vais para a Fica do Sul, eu às vezes me identifico muito em São Paulo, porque em Johannesburg, tu veja um pouco o que tem em São Paulo. Um bairro de indianos, um bairro de não sei o que, em Johannesburg tem isso. É óbvio que São Paulo é maior que em Johannesburg. Entende? Mas lá, eles souberam lidar com essa questão racial. Recentemente, até cê é um filme no Netflix que traz essa história. Não só do Mandela, assim, porque o processo do apartheid na Fica do Sul teve muitas vertentes. Entende? A primeira foi a questão de partidos. O ANC foi um partido que lutou pela abolição do apartheid. Certo. Entende? Tanto foram, alguns líderes foram escondidos em Moçambique, em Angola, mais, mais em Moçambique. A maior parte deles foram para lá ativiar-se. Exatamente. E articulavam movimentos políticos de Moçambique, da Suazilanda, países vizinhos ali ao redor. Porque, assim, eles não queriam continuar com aquilo. E hoje, a Fica do Sul é o que se vê hoje. Um país que todo mundo vive de boa. Então, eu acho que aqui também tem que haver esse processo. dessas famílias que tiveram fazendas que escravizaram negros, não sei o quê, de sentarem e dizer, olha, a gente pede perdão. É assim, é a minha opinião que eu penso. Não quer dizer que não vai amenizar todo mundo, mas talvez possa tirar um alívio. Eu penso assim, eu acredito, porque se tu cortas o meu braço e cortas de um branco sabe o mesmo sangue, vermelho. É claro, não é? Outra questão, qual é a comida que mais identifica a cultura moçambicana? Matapa. Matapa o quê? Que é um pouco parecida com a que vocês têm. A matapa o quê? A matapa são as folhas da mandioca. Só que... A kisaka, exatamente. A kisaka é angola. É angola. Para Moçambique, é matapa. Isso, é matapa. E ela é feita do mesmo jeito que é feito a kisaka, que pode se misturar com camarão, pode se misturar com peixe frito. E também se come com o Fuji, que é para nós shima. Ou pode também comer com arroz branco. Como é feita a shima lá em Moçambique? Do mesmo jeito que é feito o Fuji. É angola também? Com a curva, essa coisa. Isso, é o que a gente consome mais a branca, não a amarela. Vocês usam mais a... Não, é angola. A gente diversifica. Usamos a branca, a amarela, fizemos a mistura, fizemos o separado, chamamos de fumo de bombom, fumo de milho. Isso, é de milho. É mais de milho que a gente consome. Então, a matapa é o prato assim, que é aquele welcome, tá de Moçambique. E fora o nosso camarão, camarão, lagosta, aquelas coisinhas todas lá. Então, a gente consome muita verdura lá. A gente consome muita verdura. Certo. Muita verdura. Temos aqui nossos internautas a interagirem conosco. Muito obrigada pela vossa participação. Entrou agora o Miguel, o Lucombo. Temos aqui o internauta que perguntou o seguinte. já que o mundo cristão em Moçambique é liderado por islamismo, será que lá houve épocas que teve conflito religioso? Nunca aconteceu, que eu saiba. Nunca aconteceu, né? Porque Moçambique é um país laico, né? Então, acho que quando o país é laico, não tem muito disso. Claro que existe críticas religiosas, né? Por exemplo, a Igreja Universal quando entrou lá, até hoje, sofre críticas. Porque aquilo que eu acabei de dizer, não existe um Deus que te diz assim, olha, para você ser abençoada me dá tua casa. E a gente que acredita nisso. Passa o tiso da casa para um pastor, mesmo que aconteceu em Angola, agora. Entende, né? E quando os pastores lá se desvinculam das igrejas, é quando eles já vêm falar que eu tinha uma meta para atingir no culto das 11 às 10. Tinha que atingir mil dólares. Metas. É, metas. Os pastores têm metas das igrejas universais. Tem meta que, olha, o teu culto dessas horas, você tem que fazer X. Entende, né? Então, eu acho que são essas coisas que vêm biblicamente dos falsos profetas. Entende, né? Então, eu vejo nesse sentido. Eu, atualmente, sou bem contra essa coisa de dizer que, por exemplo, quando cheguei em São Paulo, andando na seve, vinha uma senhora, Deus mandou vir me dizer, por que ele mandou vir dizer na tua pessoa? Uma vir dizendo a minha. Eu acredito, eu acredito, sim, nesse poder que as mulheres têm, que Deus dá um dom a uma cota, a uma anciã com esses conhecimentos, né? Mas não é uma pessoa que nunca me viu na rua, nem sei lá, e vem me dizer que Deus mandou vir dizer que tua vida já está abençoada. Então, é, para mim, é meio... Para si, primeiro, tem que abençoar a minha e depois eu vir dar a palavra para você, não eu. Então, eu vejo que algumas coisas para mim não são, não. Eu tenho minha fé, respeito a fé de todo mundo, entende, né? Mas há coisas que para mim não aceito tão fácil assim. E sem citar, neste caso, o nome, né, de algumas religiões, quais são os países no seu todo, sendo o historiador que és, quais são os países que acham que não têm aquela cultura religiosa, neste caso? Digo como, em Angola, por exemplo, nós tínhamos as nossas mães que iam para o monte e esse caso do monte também surgiu agora, porque antes mesmo era na igreja, e as igrejas faziam as suas orações, as suas oferendas, outras iam para a praia, para casas assim denominadas para tal. Quais são os países que estão dentro do seu conceito de estudo, neste caso, concernente à história, que poderão ter ou que já tiveram também algum choque, religioso que ferem a sensibilidade cultural do mesmo país? É sim, isso é uma questão muito particular, por exemplo, em Moçambique a gente tem curandeiros, curandeiros, não sei como vocês chamaram em Angola, aquelas velhas que ficam lá na cambanga, que preparam lá os banhos, não sei o quê, né? Quimbandeiros, curandeiros. Isso, quimbandeiros. E em Moçambique a gente vê como medicina tradicional, que ela, essas curandeiras, elas trabalham, são reconhecidas com a medicina convencional. quando o médico, você está com uma doença, o médico está fazendo um tratamento em ti e ele diz, rapaz, eu não estou conseguindo descobrir, né? Nos exames, mas eu te aconselho, procuram também a nossa cultura tradicional. Um espiritista. Não, não é espiritista, a nossa cultura tradicional, a nossa, como pode chamar, medicina tradicional, a gente chama medicina tradicional. É vanária, Exatamente. Entende, né? Então, é uma coisa que não é um tabu, é uma coisa aberta em Moçambique, que a ciência reconhece que a erva tem um poder também de cura. De como hoje está viratona que a maconha, que a suruma virou um remédio. É, desculpa ele cortar que anteriormente nossos ancestrais não tinham essa coisa de hospital, medicamentos... Ele sabia que se eu tomar um chá, um chá de... Era tudo a base de erva. Um chá, como você tem aquele chá que você usa muito? Como chama? Curatudo? Não é curatudo, não. Em Angola temos o curatudo, temos o capungo-pungo. Capungo-pungo é aquele que parece que eu passo assim a mão, parece que vai... Que nem umas folhas de louro, sabe? Isso, exatamente. Então, são chás que são calmantes, que, por exemplo, a minha avó não dormia sem tomar um chá. Chá de cachine também. Isso, cachine, cachine. Exatamente isso. Então, assim, são chás que qualquer geração pode tomar e vai se sentir bem. Entende? Tem um chá que lá em Moçambique é chá de cacana ou a água da cacana. A gente ferva a cacana que é uma verdura amarga que tem uns piquinhos assim, ferve, você toma, ela te lava o estômago. Te lava no bom sentido, estilo, ele te purifica mais, estilo, fica com uma unidade boa de combate. Então, são coisas que, assim, os nossos ancestrais deixaram, que é o que a gente usa até hoje. Né? Capírio, aqui chama o capírio de Évora Cidreira, acho eu, sim. Né? Então, são essas coisas que nós lá ainda temos muito dessa coisa aqui no Brasil que se chama ancestralidade. Então, nós temos lá isso como nossa cultura. Certo. É ancestralidade para eles que chegou aqui e foi embora ou está assim, está se a fortificar. Eu acredito que tu, quantas perguntas já te fizeram no continente? Várias. E, às vezes, umas já bestas mesmo. É. Entende? Sem sentido. Sem sentido. Você pode ver se a fortificar. Está perguntando por quê? Entende? Mas, ok, a gente tenta ser sempre um pouco mais educado, não sei o que, mas, ao fim e ao cabo, a gente diz, poxa, que nem essa pergunta, você é haitiana. O Haiti é aqui, é aqui perto, aqui. Está aqui na América Central. Entende? Então, são perguntas de que a gente entende, sim, que a pessoa não teve oportunidade de estudar, mas que as oportunidades estão aí. Hoje em dia, pelo telemóvel, você estuda. Entende? Então, eu acho que, assim, tem muitos mecanismos, mas, dentro dessa pergunta que você me falaste, a gente usa muito ainda um pouco dessa nossa medicina tradicional. E, realmente, foram coisas que nos ajudam bastante. Exato. Que nem, nesta época agora da pandemia, da Covid, de alguns anos atrás, salvou muita gente. Exato. Inclusive, eu vou confessar que eu tomei, tomei o chá de caixinho, curar tudo. o alcalípetro. É, porque são coisas, raízes, a gente nasceu tomando isso, nossos pais foram nos dando desde pequeno, isso ajuda. Eu não tenho filhos, né? Ainda não tive essa benção aí, mas nós, acho que tu também, quando a gente nasce fora do continente, tem um remédio que nos dão, de lua. em Moçambique, de lua. Você sabe, quando a gente, a nossa cultura é diversa, né? Quando a gente nasce, as nossas avós, as nossas mães preparam um remédio que é feito naquela coxa. Você vê, aquela coxa parece de madeira e, ao mesmo tempo, aquela coxa parece um camaleão. Aquela, uma coxa de praia, assim, parece um, uma coxa. e você ferve lá uns pauzinhos de uma árvore e que você tem que levar duas gotas. Eu, às vezes, pergunto aos meus irmãos aqui que tem fim. Eu falo, já mandaste vir o remédio lá da terra? Ele é paiado, é verdade, entende? Porque, assim, porque nós, eu tomei, entende, né? E os outros contornos também tomaram. Então, é uma coisa que, às vezes, quando está, a gente está fora, a gente esquece. Isso é cultura. É cultura. Porque é uma coisa nossa. Realmente. Entendeu? É uma coisa nossa. Do mesmo jeito, quando você sai aqui, tu, como mulher, vejo uma irmã guinense ou vejo uma irmã angolana, quando põe a criança aqui no colo, Nas costas. Tem um jeito de amarra capulana, que, para eles, acham aquilo, nossa, é outra coisa. Para nós, é uma coisa comum. Aqui no Brasil, tem gente que fala, nossa, vai sufocar a criança. Isso. Sem saber que não, a gente já leva. São essas coisas que é nosso, não tem como nos tirar isso. Eu, quando às vezes, me apetece comer à mão, eu sento no shopping, na praça de mesa, eu como à mão. Aí, as pessoas ficam ali ao olhar. Mas, é uma coisa, cultura também, não quer dizer que nós não sabemos comer com garfo e faca. Só que, é uma coisa, para mim, é cultural. É cultura. Eu não vou comer um funge com garfo e faca. Eu acho que sabe bem. É uma dieta. Exatamente, sim. Mas, para nós mesmo, é na mão. É na mão. Sim, chegamos na reta final do nosso programa. Agradecer a todos os nossos internautas, os nossos colaboradores, a Casa Preta. Agradecer bastante o nosso convidado. E, para fechar, eu gostaria que nos desse algumas dicas sobre cultura africana, aquilo que devemos preservar. Nós estamos, assim, na diáspora, Brasil, em outros países fora de África. Eu tenho dito, assim, que, assim, nós todos estamos fora de casa. Sempre lembramos de tudo que a gente aprendeu. E, não só os nossos embaixadores, que são representantes do governo, cá também, mas nós também somos embaixadores do nosso próprio país. Essa difusão de cultura, de conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem que se influenciar, porque estamos fora do continente. É óbvio que uma e outra palavra a gente sempre vai pegar no sotaque brasileiro, por conta da vivência, mas vamos ser sempre nós. Porque a gente fala, estás fixe? Estou fixe, e tu? Vamos bazar. Vamos bazar. E aí? Vamos lá. Acho que isso é que nos faz uma identidade. E, se eu começo a perder isso, eu vejo alguns irmãos moçambicanos aqui que viraram brasileiros. Cada um tem a sua dicção de fala, a sua dicção de como quer viver. mas eu me considero uma pessoa que ainda fala o português de alguém de Moçambique. É óbvio, quando vem alguém mais fresco, mais novato, diz uma palavra que eu há muito tempo que não ouvia. É a vivência. É a vivência, entende? Mas eu acho que é assim, nunca perder a nossa identidade. Que é a nossa cultura. Exatamente. A mesma coisa se você quer dar sábio, vou dar um exemplo concreto. o bonga veio aqui acho que uns quatro anos ou cinco anos atrás. Eu fui ver o show, aí eu peguei, porque, assim, gente que está fora, a gente quer dançar uma boa passada, não sei o que. Eu quero dizer, ei, meu Kamba, não é assim. Você sabe, o bonga tem aquele jeito, brincalhão, e ele já não se dança assim, porque também vai inovado. A dança vai inovando. Entende? Então, quando a gente está fora, a gente não sabe como está a ser o Kuduru hoje lá em Angola. A reinventar em Angola atualmente tem muitos, como posso dizer, tem muitos cantores da nova geração, tem muitos beats, muita coisa nova. Exatamente. Por exemplo, tem esse novo agora que, para mim, ele não tem uma relação com o funk brasileiro, mas ele tem um outro jeito do passinho de dança, que aqui chamam passinho, para nós lá é outra coisa. É o toque, exatamente, é o toque. Entende? Então, acho que isso é que faz também a gente preservar o que é nosso. O que é nosso. Entende? Porque eu sempre tenho dito o Samba, o Samba vem do Samba. É nossa cultura. É nossa cultura. Que os nossos trouxeram, só que chegou aqui e foi mexido. Entende? Ok. Muito obrigada. Não, obrigado. Eu que agradeço. Desculpa aí alguma coisa, mas, às vezes, eu tenho uma fala um pouco mais certeira do que eu acredito. Não, imagina. Nós estamos aqui para conversar. Isso é um programa aberto. Não somos partidários. Não temos aqui que defender culturas ou defender idealismo. É um programa aberto para qualquer um que queira debruçar sobre algum tema, falar aquilo que senta, aquilo que pôde. Afinal, nós estamos aqui para isso. Muito obrigada mais uma vez. Então, agradecer também, a nossa equipa de produção, o nosso chefe que está sempre aí, a nos dar garra. Nós temos um programa podcast da banda, o Sampacast, todas as quintas-feiras. Estamos aqui, agora, em direto, sempre, no Instagram, o Sampacast. Vai lá, segue, nos dão apoio nas suas redes sociais, faça alguma coisa por nós. Nós estamos aqui e precisamos muito da sua ajuda, né, porque tem um ditado que diz, bebê que não chora, não mama. Então, nós estamos a chorar, estamos a abrir aqui as portas para aquele que queira nos ajudar com uma coisa, com outra, com algumas críticas construtivas também, com algum material, com algum pico, com alguma ajuda financeira, entre outras. Dou por encerrada na sessão de hoje. Até a próxima quinta-feira. tem que falar isso? Você não passou o nome na roda. Eu que vos falei hoje, desculpa, estamos em direto e tem sempre dessas, né? Nosso programa Sampacast tem três apresentadores. Temos o nosso líder aí, o Rodrigo Amador, temos a nossa Jurema, e tenho eu, né? Que estou a estrear pela primeira vez o nosso Sampacast aqui, mas tenho acompanhado sempre no off, né? Eu sou a Vanessa Ebo, a nova posta do canal Filho de Camponês, agora no Sampacast. Siga-nos e dê um like. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.